Música Vamos ouvir um pouco da tua verdade, né? Vamos colocar tudo isso que a gente acabou partilhando, cantando, como é que fica isso? Vamos dar continuidade a esse lançamento do primeiro CD, Fonte de Água Viva, cantora Janaína. Música Deus tem um propósito em mim, não importam as coisas do mundo. Quero te seguir Jesus, tua palavra anunciar, viver o evangelho e dizer meu sim. Música Mas hoje estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mas hoje estou aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Vou contigo onde for, renuncio o que quiser, és tudo para mim, ó meu Senhor. Faz de mim operário teu, trabalhando para o amor. Vou servir e esperar no meu Senhor. Mas hoje estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mas hoje estou aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Mas hoje estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. É isso aí, mais uma grande cantora que surge no cenário católico. Essa canção de quem é, Janaina? Essa canção é minha. Essa é sua. E qual foi o critério? Precisou sofrer para compor? Olha, com certeza a nossa vida, né, Padre, é de cruz, né? Se fosse tudo alegria... Acho que não teria desafio e não teria a graça e a dinâmica que tenha. Exatamente. Então, mas mesmo assim eu estou aqui. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. É para isso que eu estou aqui. Quem você está ouvindo? Quem você gosta de ouvir que te influencia? Olha, difícil falar, porque... Eugênio Jorge, Adriana Anis, Eliana Ribeiro, né? Que recentemente aí é maravilhosa também. Todos eles, é difícil citar, porque... Eu quis te perguntar para te provocar, para eu tentar medir aqui, mas é muito curioso isso, né? A postura dos nossos músicos católicos. Eles vão de Padre Zezinho a Rosa de Saron e na mesma dinâmica, né? Onde um não desabona em relação ao outro. E todos esses, né? Como, por exemplo, o Padre Zezinho, que é um precursor da música católica no Brasil, na América Latina. Ele tem influenciado muito e diversas gerações. Você sofreu influência desse cara? Olha, as músicas deles, não tem como não ter sofrido influência. Maravilhoso. Os nossos pais, os nossos pais, né? Os nossos pais e nós, inclusive hoje, sofremos influência do querido Padre Zezinho. Com certeza. Adriana, você fez a citação dela, né? Por que, Adriana? Em que momento a música dela chegou aí no teu ministério? Adriana, desde quando eu entrei na igreja, foram os primeiros CDs que eu adquiri e que eu ouvia e que eu alimentava aquela expectativa na música, na canção mesmo, de levar ela para dentro da igreja, interpretar as músicas dela, sempre fiz muito gosto disso. Então, ela, desde o início ali, desde a juventude, uma pessoa que eu sempre admirei, tanto as canções como a belíssima voz que ela tem, né? Esses são artistas nacionais, né? Mas artistas diocesanos ou regionais, quem você está ouvindo aí ou quem você gosta de fazer a partilha em relação ao ministério? A Lucinha é uma inspiradora. A Lucinha, eu tive o prazer de trabalhar, não foi na música com ela, foi em outro ramo. E ela me ajudou muito, inclusive, crescer musicalmente. A voz dela é maravilhosa. Eu amo, sempre fui fã, sempre quis tê-la comigo, sempre quis cantar com ela, sempre fiz questão disso. A Lucinha... E hoje vocês estão vivendo isso, né? Inclusive, nós tivemos agora, eu vou falar um pouco disso com você, o Alto de Natal, e ela que te convidou, né, e estava fazendo uma maior campanha. É verdade. Precisa colocar a Janaína, o senhor precisa ouvir a cantora Janaína. Ela é maravilhosa. Regionalmente falando, ela é uma forte inspiradora. A Elis também, admiro demais a voz dela, ungida também. Eu vejo uma amizade bastante bonita com a cantora da comunidade São Felipe e São Tiago. Fala da Vanusa, como nasceu essa amizade? Ela foi através da música também. Fomos convidados para cantar na comunidade dela e nós não nos conhecíamos, né? E aí quando fomos até lá, o senhor, quem celebrou a missa, inclusive o senhor... Foi aquela missa, a primeira... Foi o primeiro encontro de vocês ali? Ela não estava, né? E o senhor comentou, olha, a moça que canta aqui nessa comunidade tem uma voz belíssima também. E eu fiquei naquela curiosidade, quem é essa cantora? Quem é essa moça que eu não conheço aqui em Boguassu, uma cidade tão pequena? E aí ela foi nos visitar um dia na nossa comunidade, eu tive o prazer. E aí nós criamos um laço, assim, magnífico. Figuraça, né, para não falar maluca, né? Amiga, ela tem uma participação no meu CD. Sério? Que bacana! Eu tenho participação, fiz questão disso. Quando eu falo maluca, no bom sentido, todo o projeto que você propõe para a Vanusa, ela aceita, né? Ela veste, ela abraça. Alto de Natal é um evento super formal e ela consegue ali mexer e colocar um pouco da cara dela. A Vanusa, um grande beijo, tem todo o nosso carinho, o nosso respeito. Alto de Natal, né? Você teve a oportunidade de participar esse ano, foi sua primeira experiência. Um pouquinho mais de 18 solistas. Faz a partilha dessa experiência. O que foi participar do Alto de Natal para você? Olha, padre, foi uma experiência maravilhosa o Alto de Natal. Pessoas, assim, maravilhosas, profissionais ali de alto porte, né? Foi a primeira vez que você cantou com uma orquestra e com um coral? Com uma orquestra, não. Como solista, sim. Diria que sim, como solista. Fiz participações, mas não como solista. Foi maravilhoso, assim, a experiência, a acolhida dos músicos ali da paróquia Santa Terezinha, a comunhão, assim, a energia que eles transmitiram, porque eu tava me sentindo fora de casa, meio insegura. E aí eles, Jana, vai dar tudo certo, vai, você tem uma voz linda, você... E eu ficava assim, ai meu Deus, Senhor, eu vou, eu não vou, aquela insegurança... O conjunto do todo, né? Depois a obra toda, né? Porque ali o Alto de Natal, ele não é feito apenas por um solista, ou só pela orquestra, ou só pelo coral. A junção de todos os solistas e todos... E todo esse monte de gente boa, de gente competente, musicalmente falando. Difícil até comentar, porque o conjunto é sem palavras, puro profissionais, coisa, assim, de um nível maravilhoso, o público que lá estava, né? Todos os trâmites, as pessoas, os bastidores... Você foi bastante aplaudida na conclusão da sua música, né? Qual o sentimento? Fui surpreendida pelo público lá, todo mundo. Você foi a mais aplaudida, será? Uhul! Foi, foi pra mim emocionante, Padre, receber isso, porque eu transmiti aquilo que eu sou, a minha simplicidade, né? E obteve o reconhecimento do teu ministério. Falando de Deus, cantei uma música que eu gosto muito, particularmente também... Você cantou o quê? Bate o sino... Dá uma palhinha aí. Bate o sino pequenino, sino de Belém, Já nasceu o Deus menino para o nosso bem, Paz na terra pede o sino, alegre a cantar, Abençoe, oh Deus menino, este nosso lar. E aí, de pé, foi aplaudido e foi um momento bastante emocionante para toda a igreja, para todos nós. A equipe que produziu, o Rafael, né? Todo mundo ficou bastante, não só surpreendido com você, né? Mas bastante emocionado. Falando de música católica, né? Você tem aí um parecer sobre a música católica no Brasil? Como é que nós estamos? Eu sempre pergunto isso para todos os nossos convidados, né? Qual o análise que você faz? Aqui, mais uma cantora que se levanta, materializando a sua arte, gravando o CD. Falamos do Padre Zezinho, da Adriana. Você citou a Lucinha, que gravou o CD com o Padre Lúcio. Hoje, aqui no Passo Cultura, cruzamos com Marília Melo, com a Cris Maia, também lançando o CD esse ano. Que momento a Igreja Católica está vivendo musicalmente? Crescendo muito, né, Padre? Eu acredito que hoje a Igreja Católica, graças a Deus, está abrindo muito as portas, né? Para as pessoas que a música, é como o senhor sempre fala, quem canta ora duas vezes, né? Então, a música mexe com o coração, com o sentimento da pessoa, aquilo que ela está passando naquele momento. Então, é algo assim. Pessoal, sabe por que a gente está aí? Porque no alto de Natal, essa parte é muito engraçada, porque no alto de Natal, eu perguntava, eu era um mestre de cerimônia e perguntava para o público, que é tudo de igreja. E está toda a equipe do Passo Cultura aqui dando risada. Pessoal, quem canta, como disse Santo Agostinho, reza duas vezes, como bem disse a Janaína, né? E o Giba, o Guto, a equipe do Passo Cultura, e o povo respondeu, seus males espantam, você acredita? E eu dizia assim, pessoal, vamos tentar de novo, quem canta reza duas vezes e quem responder seus males espantam, vai tomar uma voadora. Por isso que a Janaína e o pessoal está todo mundo dando risada aqui. Quem canta reza duas vezes, não é isso, Janaína? Com certeza. Então, hoje a igreja está abrindo essas portas, mais do que nunca, para música, gospel, católica. As oportunidades estão sendo maiores. Antes, a gente via aí shows de evangélicos, igrejas evangélicas que dão um valor maior para isso. Nós víamos hoje, graças a Deus, nós temos também as oportunidades na nossa paróquia, nas nossas comunidades. Temos tantos artistas qualificados. Exatamente. Graças a Deus, quantos eventos maravilhosos que eles levam aí a palavra de Deus, o amor de Deus, através da música, né? Bacana, né? Com essa docilidade, com bastante simpatia e com alegria, né? Que nós tivemos a graça de realizar mais um Passo Cultura e receber a cantora Janaína. Onde nós encontramos esse CD? A princípio, na minha paróquia, Santo Inácio de Loyola, em Muguaçu, né? Na paróquia Santa Terezinha, que também... Vai estar à disposição. Isso. E futuramente, aí, eu estou buscando parcerias aí para divulgar lojas virtuais e afins. Você teve alguns parceiros que participaram, colaboraram com a construção desse CD. A Betina? Sim. Fala, quem é a Betina? A Betina é meu tudo, que me deixa assim, né? Maquiagem, cabelo. Ela que cuida de mim com o maior carinho. Pessoa maravilhosa. Ela foi responsável, né? Pelo alto de Natal. Maravilhosa. Também deu uma grande força. Todo o nosso carinho, nosso respeito à Betina. Mega profissional. Então, ela, com certeza, me deu apoio. E a Sanear, que é a empresa que eu trabalho hoje, que foram os meus patrocinadores apoios oficiais para esse sonho se tornar realidade. E agradeço eles de coração. Todos os diretores, nosso presidente. Nem preciso citar nomes, que é imensa a família Sanear. Aos amigos que de lá fazem parte, que também apoiaram. Nossa saudação a Sanear, nosso respeito, né? Por enxergar essa grande artista aqui. Parabéns. E que esse bonito gesto possa sensibilizar outros profissionais que ajudam a fazer arte pelo nosso Brasil. Que Deus abençoe os projetos e sonhos da Sanear. Deus abençoe essa caminhada, este ministério. Foi uma alegria recebê-lo. Eu gostaria de me dar o direito de abençoar este ministério. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre a sua carreira, a sua missão, esse projeto que o Senhor te confia. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos celebrar este bonito momento cultural da melhor maneira, cantando. pela fé de Jesus. Senhor, eu quero obedecer a Tua voz. Nós derramo o Teu Espírito sobre todos nós, Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do Teu coração, derrama em nós Tu um som, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas, pelo poder do Teu Espírito, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Água viva. Água viva. Água viva. Obrigado.